Olá meus amores, lindas e lindas e lindas e lindas e o que temos de novo hoje, o que tem de vídeo hoje pra você? Pois é menina, eu resolvi gravar de dia, tá? É porque eu achei que hoje tá uma sossegada aqui durante o dia E minha mãe me pediu emprestado a lâmpada Tá, então eu vim gravar de dia E eu tô devendo até uma maquiagem rosa para o dia, tá? E acho que eu vou gravar ela sábado à noite porque eu só tô lá na segunda-feira, tá bom? Então, começamos o nosso projeto Rapunzel pra vocês Começamos o nosso projeto Rapunzel Primeiramente eu vou contar uma historinha do meu cabelo de desenho pra cá Que eu sei que vocês já são careca de saber o que foi que eu fiz no cabelo, tá? E o que aconteceu depois do corte que eu fiz pra cá Muita coisa aconteceu Muita coisa aconteceu Lili descoloriu o cabelo, Lili cortou o cabelo Lili pintou o cabelo Tá, vamos lá Gente, como eu tinha parado com o Enem E eu tinha dito em um dos meus vídeos que eu não ia cortar o cabelo Que eu ia conseguir tirar o Enem sem cortar o cabelo, tá? Aí é louca! Isso serve muito de alerta pra quem tá desistindo do Enem, tá bom? É uma dica que eu dou e tudo Aí é louca, começou a pesquisar na internet Mas o que é que tira o Enem? Nada! Só tesoura Tá? Só tesoura Vitamina T Vitamina T Vitamina T Vitamina T Vitamina T Vitamina T Não tem mais nada que retira o Enem Vitamina T 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 tão intrigada com o decapicolo, que na minha concepção o decapicolo ia retirar o ENE, tá? E eu comecei a pesquisar, não, não é possível. Tem que ter algum produto que retire totalmente o ENE do cabelo sem esculhambar os fios. E todos os vídeos que eu fiz, as meninas que usam o decapicolo pra retirar a tintura, elas deixam bem claro, não tira ENE. Decapicolo não tira ENE. Então, se aparecer alguma louca por aí, dizendo a vocês que tem a solução pra retirar a ENE, não é decapicolo, tá? Não é decapicolo. E eu fui em alguns cabelereiros que tem aqui, fui procurar alguns funcionários, fui em alguns amigos meus que são cabelereiros, fui procurar saber, e eu mandei um e-mail pra empresa. Minha empresa me garantiu que o decapicolo não retira ENE, tá? Então, não faça como a louca da Juliana, que ontem me fez ficar de... Ontem, no caso, foi quinta-feira. Me fez ficar de quatro e meia da tarde até meia-noite, picando o decapicolo no cabelo dela. Eu dei mais ou menos umas cinco e seis aplicações de decapicolo no cabelo dela. E nem avermelhou. Eu acho que a progressiva, a vermelha, a vermelha é mais rápido do que a decapicolo. Tá bom? Então, não tem esse trabalho, tá? E eu tô reclamando, tô reclamando, sim, churidão, eu tô reclamando, porque foi um trabalho de rir. Eu ria. Eu ria. Quanto mais que passava o espaço do tempo, decapicolo não tirava cor, nem se mexia, tá? Mas se eu achar que passasse no meio, será que dava jeito? Eu acho que eu vou testar decapicolo. Botei na cabeça, eu vou testar. Vou aproveitar que ela vai comprar outra caixinha na segunda-feira, vou botar a minha no meio, porque vai ser o meu pagamento da minha, meu cháfadinho. Então, voltando na historinha do meu cabelo. Então, em dezembro, eu resolvi cortar o cabelo. A mulher deu a louca. Eu resolvi que eu ia mudar, que eu ia cortar o cabelo, e o calor ajudou. Salvador, mês de dezembro e janeiro, o calor tava insuportável. Não tem progressiva que dure vestir cabelo com o calor que tava em Salvador. Não tava chegando a 40 graus. Mas tava um calor insuportável. E a louca resolveu cortar o cabelo. Eu cortei o cabelo, tá? E eu cortei o cabelo chanel. Então, ela repicou mais atrás, que minha nuca ficou exposta, tá? E aqui na frente ela deixou comprida. Então, tem dois meses que eu cortei o cabelo. Eu não me lembro totalmente a data, qual foi que eu cortei o cabelo. Eu sei que foi em dezembro. Porque no dia 23, foi no dia 23, eu dei a progressiva. Então, foi entre 18 e 20 que eu cortei o cabelo. E assim, eu cortei o cabelo. A parte de trás já tá grande, que é a parte da nuca. Então, já cresceu bastante. Tá? Que foi a que a Márcia cortou, foi a parte da nuca. Eu tava sentindo frescou na nuca, tá? Cresceu bastante. Eu vou deixar uma foto da minha medição, tá? Do cabelo cresceu agora, a parte da nuca. Aqui, a bênção da minha filha está passando de uma janela pra outra. Então, Belin está assim, pulando na cama e pulando no chão. Aí, quando eu tô nos gritos, ela acha ruim. Tá? Então, eu vou botar no assunto. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem como é que tá o tamanho do meu cabelo agora. Então, desse tamanho agora, é que eu vou começar a medir como é que tá o crescimento do meu cabelo. Eu cortei aqui na frente, tá? Vocês podem ver que tá mais curto aqui na frente. Que era a parte que tinha enê. Eu tinha mais ou menos uns três dedos de enê, que era a parte crescida. Que tava na frente, porque a parte ficou comprida. Então, eu cortei ela, porque ela tava esfarelando. Tava esfarelando. Então, eu cortei essa parte, então o cabelo ficou desse tamanho. Só que a burra cortou um lado mais curto e um lado mais comprido. Tá? Então, pras meninas que pensaram que foi corte químico, não foi corte químico. Eu cortei mesmo, porque... É... Vocês podem ver relato de algumas meninas que falaram de usar enê e o cabelo começa a esfarelar. E isso é um saco. Tá? E assim, eu ainda tenho enê no cabelo? Tenho enê no cabelo. Mas, como é que eu vou fazer agora pra esse cabelo crescer e eu conseguir retirar o enê? A ideia é essa. Agora começa o projeto Rapunzel. Eu já medi o meu cabelo, tudo certinho. E vou fazer o post no blog uma vez na semana. Tá? Então, o vídeo de hoje é pra contar um pouquinho da minha história do meu cabelo e o que eu vou fazer a seguir. Eu vou mostrar a vocês o que eu vou usar durante 15 dias. Vai ser esse Cresce Trat. Vou chegar mais pertinho pra vocês verem. Esse Cresce Trat. Tá? É... Seu cabelo cresce e aparece. Com um extrato de pimenta, tônico, restaulador capilar. Eu vou deixar tudo certinho, bonitinho lá no blog pra vocês. Sobre o tônico. Minha mãe comprou esse tônico. Era pra usar eu e ela. Só que aí eu deixei ela usar, foi como eu falei a vocês. Minha mãe teve um corte químico sério aqui no meio da cabeça. Eu tento até gravar com ela, mas ela tem vergonha de mostrar o buraco que tá aqui na cabeça. E se eu não me engano, já tem mais ou menos uns 3 anos que ela tá com isso na cabeça. Tome necape, bifolde, tudo que tem que comprar caro, o Potogai e tudo, e não o Cresce, tá? E ela resolveu comprar isso aqui. Eu esqueci de perguntar a ela quanto foi. Mas no post do blog, eu vou colocar lá pra vocês o valor dele. E assim, manhã começou a usar. Nem à toa que tá aqui pela metade. Que foi o que ela deixou pra eu usar, porque eu só ia usar daqui a 15 dias. Belinha! Cuidado daqui a 15 dias. E assim, ele não precisa você lavar, tá? Você vai colocar só na raiz, na hora de dormir ou na hora que estiver dentro de casa. Não precisa colocar ele como tudo de água, sem colocar e lavar. Não precisa. Por que a que manhinha parou de usar? Abriu mais, limpou mais o lugar que não tem cabelo. Limpou mais, eu percebi isso. Essa semana quando eu fui escovar o cabelo dela, eu percebi que aqui assim, justamente nessa parte aqui, eu evito o máximo de pranchar, de passar a escova, ou de passar o alisante ou a química. Uma textura que vem aqui pro cabelo. Então essa parte aqui, eu sempre protejo ela, pra que não ocorra nenhuma química nela. Então eu percebi que abriu mais. Só que minha mãe teve alergia. Com esse tônico de pimenta, a manhã teve alergia. Ficou coçando muito e ardendo, então ela resolveu parar de usar. E eu vou usar, tá? Eu vou passar toda noite, quando eu for dormir. E vou passar pela manhã, só na raiz. Porque eles não tem necessidade de passar e lavar. Você pode passar e deixar, tá? É um complexo vegetal enriquecido de plantas com ação tônica, que evita a queda e restabelece o crescimento dos cabelos. Modo de aplicar. Aplique algumas gotas diariamente no couro cabeludo e massageie suavemente com movimentos circulares até completar a absorção. Não enxaguar. Usar diariamente antes de dormir. Então, não precisa enxaguar. Então eu vou usar e vou fazer a massagem. E vou gravar pra vocês como é que eu tô fazendo a minha massagem. Vou fazer a massagem em inversão. Vou ficar de cabeça pra baixo pra fazer essa massagem. Vou usar isso. O outro método que eu vou usar vai ser o shampoo de cebola turbinado, que eu peguei no canal da Márcia Soares. Um beijo, massinha, pra você. Eu roubei a receita de você. Eu falei que eu ia roubar e roubei a receita de você. Tô copiando, viu, gente? Estou copiando. E eu vou usar o shampoo de cebola turbinado. Mas nesse vídeo eu não vou mostrar pra vocês o shampoo pronto. Por que me roubaram o shampoo? Descobriram que eu fiz o shampoo de cebola e me roubaram o shampoo. Então eu vou ter que gravar novamente. Então eu já tenho a metade do vídeo pronto. E depois eu venho gravar pra vocês falando sobre o shampoo de cebola. Então eu vou usar esses dois métodos pra aquecer o cabelo durante um mês e meio. Que é o shampoo de cebola turbinado. E mais o tônico de pimenta. Tá? Então vamos começar o nosso projeto Rapunzel. Como eu falei a vocês, eu vou deixar foto no blog. Tá? Mostrando o comprimento do cabelo. E vou deixar também foto no final do vídeo. Mostrando o comprimento, a medida do cabelo. E todo mês eu venho com vocês ver se cresceu ou se não cresceu. Tá? E dezembro eu vou estar com o meu cabelão de volta. E não vou cortar mais curtinho como eu cortei. Com calor ou sem calor. Tá? Gente, porque quando a gente... Mulher é o caso do ceia. Quando o cabelo está perfeito, saudável, a gente detona o cabelo. Não sei qual é o caso. Tá? E eu tô me achando com esse cabelo. Tô me achando com essa cor. Até que eu tô gostando do corte que ele faz. Ele tá um... Um... Como é que eu posso dizer? Um repicado não. Esqueci o nome. Ele tá um encamada estranho. Mas... Tô gostando do meu cabelo. Tá gostando. Tá lindinho. Tá? Então é isso aí. Esse é o nosso primeiro vídeo. Da indicação. Nosso projeto Rapunzel. Se vocês gostaram, vocês vêm com a Lili. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como é que eu tô botando o tônico. E fazendo o nosso massage. Então, sempre a bairra ficar de cabeça pra baixo com a Lili. Então, até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus. Bye, bye. E eu fui.